Fala comigo, Brasil! Josemai aqui com bastidores da gravação da paródia inspirada na Joelma, na música Coração Vencedor. E pra quem já assistiu aí o clipe, sabe que são vários looks, babadeiros, várias maquiagens e sim, eu reproduzi vários looks, várias maquiagens e todos os bastidores, cenas excluídas, erros de gravação vão estar logo aí na sequência. Se vocês ainda não assistiram essa paródia, deixa de assistir não. Vou deixar aqui no card pra vocês, é só clicar e ir lá conferir. Fiquem aí na sequência então, com os erros de gravação, com os bastidores dessa paródia e é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like pra mim e se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. É isso, um beijo e até mais! Pode! Pode! Pode é que eu deixe um lugar que eu pudesse correr mais com mais um instante. Pode ser um lugar que eu pudesse correr mais com mais um instante. Deu aqui. vai volta mais, mais, mais mais para trás vai vai aí, mais uma pode ir? pode aqui está aparecendo vai 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 mais um mais um vai vai está fumando? tá está aparecendo nos bracelete? um pouco agora não é isso tá vai tá tudo perdido continua aí continua aí deixa eu fazer de novo eu tenho que pegar só o iniciozinho pode ir tá tudo perdido mais um mais um ai que susto que vocês me dão tá tudo perdido só mais um bom bom pronto vai pronto 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 e aí só tô de novo vai só o vai 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 pode ir só um aqui foi olha lá olha lá caiu é vai não não severe mas isso vai Stella hora e hora e Vamos lá. 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 Quem gostou é o fô, caçada de um recante pra poder melhor Vira mais Vira mais Virar Do jeito que você está aí Isso Bom Espera aí, a gente vai fazer o outro O outro Vai Vai Só deixa o som pegar É isso aí Para de rir que você treme as câmeras Vai Espera aí, vai de novo? Vai Estou valendo Já se espalhou E esse tal Sem vacina não dá para ser feliz Não dá não O que fazer então Se esse presidente Não quer vacina não Já criticou Quem máscara ou não Já se amou de marinha De fraco e perdedor Não dá não O que fazer então Se esse presidente Não quer vacina não Já criticou Quem máscara ou não Já se amou de marinha De fraco e perdedor Eu posso dar uma dadinha aqui? Só aqui O que fazer então Sem esse trem Tá valendo O que fazer então 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 O que vai O que fazer então 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 O que fazer então